O Memorial da América Latina está com uma exposição de bordados, que mostra muito mais do que a habilidade manual das bordadeiras. Cada peça é um sinal da força das mulheres diante das situações pra lá de complicadas. A repórter Laís Duarte explica melhor essa história. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Gabi. Boa tarde pra todo mundo. Com arte, tecido e delicadeza, mulheres de sete países representam resistência à opressão. Essa técnica, a arpilheiras, nasceu no Chile. E a gente, no começo, vê que elas representavam a luta contra a ditadura chilena. Aqui a gente tem, olha, os rostos dos presos políticos representados no bordado. E, aliás, era justamente com tecido das roupas dos presos políticos que elas bordavam. Então, arpilheiras quer dizer juta, que é aquele saco de estopa bem comum de batata, feijão, que a gente encontrava por aí, principalmente no passado, e ainda encontra. Essa exposição foi organizada pelo Movimento dos Atingidos por Barragens. Eu vou conversar agora com a Denise Macena Peixoto, que é a coordenadora. Denise, o que essas obras de arte querem dizer? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, quero agradecer por vocês estarem filmando a nossa exposição. Então, a arpileira quer dizer, né, todo o processo de dor que as mulheres passam durante a ditadura. E também no Brasil, a gente fez dez oficinas, né, com mais ou menos cem mulheres, mostrando o que elas sofrem quando é construída uma barragem ou uma hidrelétrica. Que também vem mostrar a dor, mas também a resistência, né, que elas estão lutando. Tá ok, muito obrigada pela participação. Essa exposição está aqui no Memorial da América Latina, de terça a domingo. E tem oficinas para quem quiser conhecer mais sobre essa técnica. No site do Memorial está toda a programação. É só entrar para conferir, memorial.org.br. É de graça. Muito bem, Laís. Obrigado.